Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marese Júnior apresentando o vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Hoje com um cenário diferente, como vocês podem notar, lá atrás tá vindo uma chuva do peito... Aí no... Coloca o editor, colocou o pia aí pra ver, tá vendo que eu falei o palavrão? Tá vindo um temporal ali, pra lá já tem uma chuva um pouco já chovendo, mas ali tá vindo uma tempestade legal. Ia pro caramba, pra quem não sabe, a tradução em Guarani é a cidade alta que venta muito e sempre dá tempestade mesmo aqui. Então a gente tá aqui pra embarcar dois veículos que foram à venda na Classic Car Brasil, que participaram de vídeos aqui do canal. Porque a Caravan é customizada, seis cilindros, 1977, e o Opala Comodoro 1979. Aquele Comodoro que eu fiz uma série de vídeos dele, que a gente melhorou ele o máximo que pôde no canal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o embarque do carro, a gente embarcando o carro com o Fábio na Segonha. E mostrar o último vídeo, a última visão deles aí. E tem uma novidade pra vocês, então fica no canal aí, deixa seu comentário, seu like, dizendo o que você achou também no comentário. E principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações da Classic Car Brasil. Vamos lá, vamos ver os carros? E aí, pessoal, ó. Caravan 1977, customizada, na cor preto Cadillac, preto liso. E Opala 1979, Comodoro de plaqueta, seis cilindros no documento, com a cavalaria de seis cilindros. Carro bem bonito, Las Vegas, nessa cor metálica, amarela, dourado aí, né? Como pode-se dizer. E os dois veículos foram vendidos pra mesma pessoa, isso mesmo. Uma pessoa que mora atualmente nos Estados Unidos. E ela vai levar pra Governador Valadares, Minas Gerais. E de lá, talvez, vai levar pros Estados Unidos. Então é legal essa questão. Então, os dois carros são a gasolina, né? Como vocês sabem. E a gente, nos Estados Unidos, é difícil. O álcool é muito caro, é difícil achar álcool. Então, ele comprou os dois carros, os dois veículos aí, a gasolina. E se ele for, se ele tiver com a ideia de não voltar pro Brasil, ele vai levar pra lá. Ele tem mais dois Opalas aqui já guardados. E esses dois, esse Opala e essa caravan, ele matou o desejo dele. Os outros dois Opalas são quatro cilindros. Ele precisava de dois, seis cilindros, ambos a gasolina. Pra que se ele tivesse vontade, ele levasse pros Estados Unidos. Ele, ele, ele embarcaria sem problema, porque lá não vai sofrer com álcool. Tá aí, o Comodorinho, como vocês já viram no vídeo, ele ficou top. Vinil novo, que eu troquei. Ó, o Fabião chegou aí, ó, já. Cegonha. Vixe, tá com um caminhãozão velho. Não sei não se chega, hein. Nesse caminhão que ele, que ele carrega sempre não, hein. Deve ter quebrado. Aí, ó, Comodorinho, pessoal, ó. Tá? A caravan também é muito bonita, com roda Krager original, que é o do Camaro, né? A antiga Krager aí. Não é réplica, é original de fábrica. Ambos com tapeçaria impecáveis, feitas no maior padrão de qualidade possível, né? Vou mostrar a caravan aqui. Vocês já viram no canal, né? Caravan com painel também, radinho de época, volante do ECS, etc. E o Opala também, a gente melhorou ele o máximo que deu pra melhorar. Banco, painel, tudo também. Vinil, teto de dentro, ó, né? Fizemos tudo. E é isso, pessoal. Ambos os carros foram vendidos pra vocês acompanharem no canal. Vão, eu acho, pro Estados Unidos, sim, tá? Então a gente só postou esse vídeo, que é uma curiosidade legal. E a gente vai filmar o embarque na Segonha do Fabião aí, que é nosso amigo. Nosso... Esse é o cara, hein? Esse aqui que carrega a carregada pra todo lugar do Brasil aí, ó. É. Ô, o que aconteceu com o seu caminhão, cara? Tá quase pronto. Tá de caminhão velho aí, ó? O que aconteceu? Volveira? É. Que ano que é esse FH12 aí? 2001. 2001, mas carrega. Bastante carro em cima ainda, né? Poxa, carrega 11. Aí, ó. Então tá bom. A gente vai filmar o carregamento. Vai aparecer lá no canal do YouTube, Fabião. Aí é bom. Vou passar pro cameraman e eu vou na boleira. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal